Olá galera, tudo bom meus queridos? Professor Fernando Cardoso na área, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa quinta-feira sagrada, toda quinta às 19 horas, live aqui no nosso canal no YouTube. Turma, avisa pro teu amigo concurseiro, é 0800, é gratuita, vamos conversar um pouquinho sobre RLM, resolver questões dos mais diversos assuntos e eu tô aqui pra tentar te ajudar, beleza? Nessa pandemia, nessa vida isolada que a gente tá levando, nesse momento difícil, mas que a gente não pode parar em nenhum instante. Precisamos dar algumas prioridades para a nossa vida e se você for concurseiro, essa parte aí do estudo também é prioridade. Além do trabalho, da vida familiar, certo? Do descanso, a gente tem que estudar. Então eu fico assim, às vezes conversando com alguns alunos e a galera dizem, ô tô tão desanimado pra estudar, Fernando, tô assim tão sem graça, sem motivo, parei, certo? Tô me sentindo tão enferrujado. E eu digo logo o seguinte, pois volta, recomeça. Nós já estamos no mês de julho, gente. Já já termina o mês, começa agosto, certo? E tem edital toda hora saindo aí. Quem é do Piauí aqui sabe que tem um monte de edital saindo. Pará vai sair, PRF tem previsão pra sair, PCDF saiu, DEPEN. Quem é da área de saúde, se tiver alguém da área de saúde aí, é BICER no próximo ano. E o ano tá acabando. Se você deixar pra estudar perto do edital saiu, nesse momento não estudar e deixar essa coisa passar mais pra frente, você é quem vai perder. E eu te garanto que tem muito, mas tem muitos que já estão estudando, muitos que não pararam, que pensaram assim, eu vou continuar, certo? E estão indo. Edital da Câmara Municipal de Terezinha, nós temos turmas abertas e assim por diante vai. Então, toda quinta, o encontro marcado comigo, professor Fernando Cardoso. Vamos esperar o pessoal entrar, tá bom? Quem for entrando aí, vai dando boa noite. Eu quero uma boa noite de vocês aí, tá, pessoal? Boa noite, certo? Boa noite pra quem estiver aí. Vai lá se identificando, dá uma boa noite aí no chat, tá bom? Conversa comigo, pergunta alguma coisa, se tiver alguma dúvida pra perguntar, tá? Dá um oi aí, dá um oi pra mim agora, agora, dá um oi, tá? Eu quero saber com quem eu estou conversando aí e a gente vai já começar a nossa live, tá bom? Então, vamos lá, começar? Esperar só mais um pouquinho pra ver se entra mais alguém, certo? E dá um oi, dá um oi pra mim, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, quem tá aí? É de onde? É de Terezinha? É de outro estado? É daqui, tá? Então, nós estamos aqui pra justamente te ajudar. Show de bola? Boa noite, meus queridos. Quem tá aí na live, simbora. Ah, deixa eu te dar outro recado também, tá? No finalzinho da live, vou falar um pouquinho sobre as nossas turmas em andamento. Nós temos três turmas em andamento aí de concurso, tá vindo um projeto show de bola aí no mês de agosto pra vocês e eu queria que vocês interagissem e divulgassem aí. Fala, Fábio, boa noite, Fábio, boa noite, Letícia, tá? Coisa boa ter vocês aqui, turma. Então, vamos lá. Podemos começar? Posso começar? São cinco questões de assuntos bem importantes que eu trouxe pra você. Quem não tiver material, certo? Vai acompanhando aqui e logo em seguida solicita lá no meu WhatsApp, 98803-3826, que eu mando pra vocês o material. Fala, Donice, boa noite. Ô, minha querida, valeu, obrigado. Saudade de suas aulas. Ô, rapaz, beleza, né? Estamos aqui trabalhando pra vocês toda quinta-feira às 19 horas, tá bom? Quero que vocês participem muito e divulguem as lives, divulguem isso. Ó, professor Fernando Cardoso em Terezinha, lá no Piauí, tem um projeto show pra vocês toda quinta-feira, tá bom? Tá aí. Então, vamos começar, tudo bem? Vamos começar. Eu vou começar trabalhando com vocês justamente o quê? Uma questão sobre teoria de conjuntos, tá? Teoria de conjuntos. Eu queria que vocês dessem aqui uma olhadinha aqui, quem tá com material, e nós vamos trabalhar algumas questões aí com você. Primeira questão é sobre teoria de conjuntos. Isso aqui é a questão da banca CESP, tá? Então, diz assim, vamos lá. Um banco comercial, um banco comercial, realizou um evento de negócios na cidade de Fortaleza, no Ceará. Após as reuniões, os participantes do evento visitaram pontos turísticos da cidade. 95 dos participantes visitaram o Mercado Central. O Mercado Central, lá em Fortaleza, tá? 80 visitaram o Espigão de Iracema. 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Preste atenção que ele forneceu pra você aqui três locais que foram visitados. Você vai pegar esses locais e vai adotar como se fossem três conjuntos. Do total de participantes, 30, 30 deles visitaram. Olha essa palavra somente, gente, muito cuidado com isso aqui. Isso aqui vai influenciar na diagramação. Somente o Mercado Central. 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar. 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema. E 20 visitaram os três pontos turísticos. Considerando que todos os participantes tenham visitado pelo menos um desses três pontos, julgue o item subsequente. Menos de 180 pessoas participaram do evento. Turma, é uma questão de conjuntos. Como nós temos três conjuntos, a melhor coisa que eu devo fazer é a diagramação, tá? A diagramação aqui é quem vai te ajudar. Eu vou tentar desenhar bem aqui. Eu acho que dá pra colocar bem aqui. Nós temos aqui, deixa eu passar que é melhor. Ó, vamos fazer a resolução aqui. São três, são três conjuntos. Quem visitou o Mercado Central, quem visitou o Espigão e quem visitou o o Dragão do Mar, tá bom? Vou botar aqui. Quem foi pra Fortaleza visitou o Mercado Central, quem visitou o Espigão de Iracema e quem visitou o Centro Cultural Dragão do Mar. Pois bem, por que que você, quando vai trabalhar com questões de conjuntos, tem que fazer isso? Porque você intercala os três conjuntos e vai tentar colocar aqui dentro os dados que foram dados pra vocês na questão. E uma dica, ó, eu sempre começo a preencher o diagrama do centro dele para a periferia. Não esquece disso, tá? Você começa por aqui, ó, pela intersecção dos três conjuntos e sai pra fora, certo? É, uma redundância aí, né? Quem sai, sai pra fora. Você sai aqui pra periferia, beleza? Então eu vou atrás desses dados, certo? Ele disse pra mim na questão, se você observar bem, ele falou assim pra gente, ó, é... 20 pessoas visitaram esses três pontos turísticos. Os três pontos turísticos foram visitados por 20 pessoas. Você vem bem aqui na intersecção e coloca 20. 20 pessoas visitaram os três pontos turísticos. Aí você vem vindo, ó. Agora você vai tentar preencher a intersecção de dois. Volta no texto, ele colocou assim, ó. Quem tá com ele aí vai seguindo. 35 visitaram o Mercado Central. 35 visitaram o Mercado Central e o Espigão de Iracema. Mercado Central e o Espigão de Iracema foram 35 pessoas. Você vem aqui, ó. Mercado Central, Espigão de Iracema. Essa intersecção aqui, ó. Isso aqui tudo dá 35. Só que você já tem 20. Então na hora de encaixar aqui, você vai botar a diferença, ó. 35 menos 20, que dá quanto? 15. Show? Aí volta aqui na informação. Antes ele colocou assim, 50 visitaram o Espigão de Iracema e o Centro Cultural Dragão do Mar. O Espigão de Iracema e o Centro Dragão do Mar foram 50 pessoas. Ele disse isso aí pra gente na questão. Então a intersecção do Espigão com o Dragão do Mar é 50. Tá aqui, ó. Espigão com o Dragão do Mar. 50 pessoas. Mas já tem quantos aqui? 20? Então aqui você não coloca 50. Você coloca quanto? 30. Porque aqui tudo tem que dar 50. Essa intersecção completa aqui, ó. Beleza? Aí você vem e observa que antes ele colocou assim. 30 visitaram somente o Mercado Central. Essa informação é importante, ó. Somente o Mercado Central. São 30. Cuidado com essa informação do somente. Somente é a ideia de exclusividade. 30 pessoas foram somente lá no Mercado Central. Gente, o Mercado Central tá aqui. Vocês estão observando, ó. Quantas pessoas visitaram somente o Mercado Central? 30. Você joga bem aqui direto, ó. Nessa região. Essa região é a região exclusiva. É quem visitou somente o Mercado Central. Coloque 30. Show de bola? Presta atenção que ele não deu essa intersecção aqui pra gente na questão. Mas não se apoquenta, não. Nós vamos pegar e voltar. Lá no começo da questão ele colocou assim. 95 dos participantes visitaram o Mercado Central. O Mercado Central foi visitado por 95 pessoas. Turma, o Mercado Central é todo esse conjunto aqui, ó. Todo ele. É esse conjunto completo, ó. Tudo isso aqui, segundo ele, é 95. Mas olha só. O que é que eu já tenho aqui? 30, 20, 50. Concordam comigo? Com mais 15? 65. Aliás, é, 65. Desculpa. 30 com 20, 50. Com 15, 65. 65, pra chegar em 95, vai faltar quanto? Vem aqui comigo. 95, tirando 65, vai dar 30. Então, vem aqui. É o que tá faltando pra completar os 95. Olha aí, confere. 30 com 30, 60 com 20, 80 com 15, dá 95. Preenchia aquilo que ele não tinha me dado. Depois ele disse assim pra nós. 80 visitaram o Espigão de Iracema. Espigão de Iracema foram 80 pessoas. Olha só. O Espigão de Iracema é todo esse conjunto aqui que eu tô, ó. Levando aqui a linha, tá vendo? Isso aqui tudo é Espigão. Tudo isso tem que dar 80. Você já tem quanto? Vamos comigo. 30 com 20, 50. 50 com 15, dá quanto? 65. Pra chegar em 80, falta quanto? Se eu tenho 65, quer chegar em 80, faltam 15. Então, aqui vai ficar 15. Ó, confere. 30 com 20, 50. 50 com 30, 50 com 30, dá 80. E a última informação que ele deu foi que 90 visitaram o Centro Cultural Dragão do Mar. Dragão do Mar foram 90 pessoas. Então, vamos lá, ó. Aqui embaixo. Tudo isso aqui dá 90. Você já tem 30 mais 30, 60. Com 20, 80. Pra chegar em 90, faltam 10. Então, aqui você preenche com 10. Gente, esses foram os dados que apareceram na questão pra mim. Tá bom? Então, eu consegui preencher usando o diagrama. A ideia é sempre assim. Se eu tenho 3 diagramas, 3 conjuntos, eu faço a diagramação. E sempre eu começo a preencher do centro para a periferia. Agora, vamos analisar o que ele tá perguntando. Ele pediu pra você julgar o item. Ele disse assim. Menos de 180 pessoas participaram do evento. Então, eu volto lá pra vocês, ó. Menos de 180 pessoas participaram do evento. Será que é verdade isso? Vamos lá, me ajuda. Pra eu saber o total de pessoas que participaram do evento, eu pego isso aqui e somo todos esses valores. Vem comigo, bora ser felizes aqui juntos. 30 mais 30 dá 60. 60 com 10 dá 70. 70 com 30 dá quanto, turma? 70 com 30. Deixa eu botar bem aqui, ó. 30 mais 30 dá 60. Com 30 dá 90. Com 100 com 10 dá 100. Com 20 dá 120. 120 com 30 dá 150. Então, qual o total de pessoas que eu tenho aí? 150 pessoas. Corre com o abraço e matamos a danada. Ele disse que tem menos de 180. Confere? Confere. Gabarito tá ok, pessoal? Certinho. Beleza, turma? Tudo entendido aí? É uma questão de preenchimento. Agora eu quero os comentários. Vamos lá? Comenta pra mim aí se você entendeu, se tá tudo ok. Certo? Dá um likezinho. Posso passar pra próxima? Vou dar um tempo agora pra vocês aí. Então, deu pra perceber aí como é que a gente faz essa questão? Então, questão de conjuntos cai muito em concursos públicos. A Banca Sebrasp e a Banca FCC e a Vunesp, assim como a Nucep aqui em Teresina, aqui no Piauí, gostam muito de cobrar questões de conjuntos. Certo? Comentário. Tudo certo? Posso passar? Show, vamos lá? Basta embora, ninguém comentou, todo mundo entendeu, tá? É bom assim, quando ninguém comenta que tá todo mundo entendendo. Bora ver agora a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é a questão de número 2, certo? Que fala o quê pra nós? Questão 2. Uma sequência é formada... Presta bem atenção aí. Uma sequência é formada pelos primeiros números ímpares positivos que possuem 3 e apenas 3 divisores positivos distintos. Quanto vale a diferença entre o sexto e o quinto termos dessa sequência? Turma, é uma questão de sequência, mas que mexe com matemática básica. Eu queria que vocês entendessem uma coisa primeiro, ó. Quando ele fala pra ti, quando ele fala pra ti nos primeiros números ímpares positivos, que possuem 3 e apenas 3 divisores positivos. Turma, isso aqui é uma propriedade lá da matemática. Vocês lembram dos chamados números primos? Quem é que lembra aí? Os números primos, gente, só pra gente lembrar, é todo número que possui o quê? Apenas 2 divisores. O 1 e ele top. E entre os números positivos, os naturais, o primeiro primo é o 2. Depois vem o 3, depois vem o 5, depois vem o 7, depois vem o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Beleza? Turma, preste atenção. Existe uma propriedade que fala assim. Se você pegar um número primo, preste atenção nessa propriedade, e elevar ele ao quadrado, o resultado dessa potência vai dar um número que tem 3 divisores positivos distintos. Todo número primo elevado a 2, o resultado dessa potência vai te dar um número que possui 3 e apenas 3 divisores positivos distintos. Se você pegar esse cara bem aqui, que é o 2, e elevar ao quadrado, vai dar 4. Se você pegar o 3 e elevar ao quadrado, vai dar 9. Pega o 5 e elevar ao quadrado, dá 25. Pega o 7 e elevar ao quadrado, dá 49. Pega o 11 e elevar ao quadrado, dá 121. Pega o 3 e elevar ao quadrado, dá 169. Pega o 17 e elevar ao quadrado, o 17 ao quadrado, dá 289. Pega o 19 e elevar ao quadrado, dá 341. Turma, esses números que eu estou colocando para vocês, são os primos elevados a 2. E todos eles possuem apenas 3 divisores positivos e distintos. Tá bom? Era isso que eu precisava para fazer a questão. Se você lembrar comigo aqui, quem são os divisores de 4? O primeiro divisor natural é o 1, depois vem o 2 e depois vem o 4. Olha, ele tem 3 divisores positivos e diferentes, do jeito que a questão disse. Só, gente, que você tem que prestar atenção ao seguinte. É uma sequência numérica, que é uma sequência, né? Só que a minha sequência está começando pelo 4. E na questão eu deixo bem claro que a sequência é formada pelos primeiros números ímpares. Ou seja, o 4 não faz parte da sequência da questão. Eu vou começar a sequência a partir de quem? Do 9, depois do 25, depois 49, em seguida 121, depois 169, depois 289, depois 341 e assim vai. Pronto, essa aqui é a sequência da questão que ele está te falando. E o que ele quer de nós aí? Vamos lá. Ele quer a diferença entre o sexto e o quinto termo. Aqui é o primeiro termo da sequência. Segundo termo, terceiro, quarto, aqui é o quinto. Quinto termo e aqui é o sexto termo da sequência. Ele quer a diferença entre o sexto e o quinto. Se você pegar o sexto termo menos o quinto termo, subtrai, ó. Quem é o sexto termo? 289. Quem é o quinto termo? 169. Vamos subtrair? 9 tira 9, dá nada. 8 menos 6, vai dar 2. 2 menos 1, vai dar 1. Então a diferença vai dar 120. Corre com o abraço, vai ser feliz e marca a letra quem? Letra D de dado. Letra D de dado. Beleza? Turma, para fazer essa questão, você tinha que rasgar, tinha que puxar lá da tua mente, lá do tempo dos cafundórios Judas, certo? Essa propriedade. Quem tem 3 e apenas 3 divisores positivos, são os números primos elevados a 2, certo? Sabe de onde é essa questão? FCC. Fundação Carlos Chagas. Ela é danada para explorar matemática básica com raciocínio lógico matemático. Ela faz isso com maestria. Tem alguém aí que vai fazer concurso da prefeitura? É esse tipo de questão que a FCC cobra. Beleza? Agora vamos para os comentários? Bora lá. Eu quero os comentários de vocês. Vou aqui no meu celularzinho que eu estou acompanhando e quero os comentários. Beleza. Questão show, não lembrava mais. Adrielito, um abraço, Adrielito, para você. Elivan, um abraço. Emanuel, beleza? A Regular Gui. Beleza. Um abraço para você, gente, tá? Obrigado por estarem aqui. Abraço nessa minha loucura aqui de dar aula, tá certo? Eu amo, eu sou apaixonado por aula. Então, estamos juntos aqui toda quinta-feira. Então, comentários? Mais nenhum, né? Show de bola, tudo bem? Vou passar para a próxima questão, tá bom? Vamos embora. Questão de número 3. Julgue o próximo item. Julgue o próximo item. Relativo à análise combinatória. Bora aqui. Relativo à análise combinatória. E probabilidade. A quantidade de maneiras diferentes... Turma, quando ele pedir quantidade de maneiras distintas, você está diante de uma questão de análise combinatória. Certo? Quando tiver essa expressão, a quantidade de maneiras de acontecer alguma coisa, é uma questão de análise combinatória. A quantidade de maneiras diferentes de cinco meninos e quatro meninas serem organizados em fila única, de forma que meninos e meninas sejam intercalados e dois meninos ou duas meninas nunca fiquem juntos. Então, se a análise combinatória é inferior a três mil, ele quer saber se está certo ou se está errado. Turma, presta bem atenção. Essa questão aí é show de bola. Porque, em questões de análise combinatória, se ele te der alguma restrição, se ele te der alguma restrição, alguma condição de montagem, você deve iniciar pela condição. E iniciamos a resolução obedecendo a restrição que ele te deu. O que é que ele quer na questão de nós? Organizar uma fila. Quem ele tem disponível para organizar essa fila? Cinco meninos e quatro meninos. Vou botar aqui, homens e mulheres, tá bom? Homens. Ele tem cinco homens. Mulheres. Ele tem quatro mulheres. E o cara tá doido pra organizar uma fila. Mas, pra organizar a fila, eu tenho que obedecer a condição que ele me deu. Meninos e meninas sejam intercalados. E dois meninos ou duas meninas nunca devem ficar juntos. Aqui, você vai ter que ir pra ponta do lápis. Bota o seu braço na questão. Olha, vamos imaginar, se você ver aqui, você tem nove pessoas. Nove pessoas ao todo. Entre meninos e meninas, certo? Nove pessoas ao todo entre meninos e meninas. Então, nove pessoinhas. Aí, eu vou colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Preste atenção no que ele disse pra ti na questão assim. Eles têm que estar intercalados e que menino e as meninas nunca podem ficar juntos. Se eu começar a botar aqui as meninas primeiro. Botar bem aqui uma mulher na fila. Depois, eu tenho que botar um homem. Porque tem que intercalar, não é isso? Depois, eu boto a mulher. Depois, eu boto o homem. Eu vou botar uma mulher. E vou botar um homem. E vou botar uma mulher. Preste atenção que até aqui, eu já usei as quatro mulheres que eu tenho. Um, dois, três, quatro. Só são quatro. Aí, então, me sobe ainda em dois lugares. Eu tenho que botar os dois homens. Se eu começar a organizar essa fila com uma mulher, lá no final, dois homens vão ficar juntos. Vocês estão observando? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. E o cara disse assim, ó, eles nunca devem ficar juntos. Aí, o que é que eu deduzo? Eu não posso organizar a fila começando por mulher. Não dá pra começar essa fila colocando a mulher na frente. Será que dá pra organizar a fila colocando o homem? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Será que dá pra fazer essa fila colocando o homem? Vamos aqui mudar a cor. Se eu botar o homem primeiro. Homem. Aqui tem que ser uma mulher. Homem. Aqui tem que ser uma mulher. Homem. Mulher. Olha que coisa linda, turma. Os cinco homens estão intercalados e as quatro mulheres estão intercaladas e não tem ninguém juntos. Então, essa arrumação aqui é satisfatória? É. Beleza. Dá pra organizar assim? Dá. Só que entre os homens, que são cinco, eu posso trocá-los de posição. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu posso perguntar eles. Então, eu faço cinco fatorial. E entre as mulheres, eu também posso perguntar. Essa mulher vem aqui e pode ficar aqui. Essa outra pode ir pra cá. São quantas mulheres? Quatro fatorial. O que é que eu faço? Princípio multiplicativo. Multiplico as possibilidades, porque o grupo é o mesmo. Quanto é cinco fatorial? Vamos lembrar comigo aqui, ó. Cinco fatorial é cinco, quatro, três, dois e um, que dá cento e vinte. Quanto é quatro fatorial? É quatro, três, dois e um, que dá vinte e quatro. Então, aqui eu tenho cento e vinte multiplicado por vinte e quatro. Corre para o abraço. Bora ser feliz? Bora ser feliz? Vinte e quatro multiplicado por cento e vinte. Dois vezes quatro dá oito. Dois vezes dois dá quatro. Um vezes quatro dá quatro. Um vezes dois dá dois. Soma. Baixe o oito. Oito, dois. E baixa aquele zerinho lá. Então, dá dois mil oitocentos e oitenta maneiras diferentes de se organizar esta fila, seguindo a condição que ele deu. Intercalados e eles nunca podem ficar juntos se for do mesmo sexo. A questão diz assim, é menor que três mil. Confere, certo ou errado? É menor que três mil? É. Então, o gabarito está certo. A questão da banca SESP. Corre para o abraço e marca certo. Beleza, turma? Tranquilo? Presta atenção. Que essas questões necessitam de leitura. Você precisa ler a questão para poder interpretar e saber o que ele quer. Certo? Isso aqui não se pega da noite para o dia. Tem que praticar. Show? Beleza? Então, vamos lá. Dúvidas? Aguardando as dúvidas de vocês. Vou pegar meu celularzinho aqui e tirar a dúvida agora. Emanuel, valeu, meu irmão. Um abraço. Tamo junto. Então, essa aqui é para vocês, tá? Eu só quero que vocês não parem de estudar. Organize um tempo na agenda de vocês, tá? Eu estou trabalhando. Eu estou em casa. Eu tenho um filho. Eu não tenho. Eu sou casado. Eu estou namorando. Eu estou enferrujado. Gente, independente da situação que você esteja, é só você organizar o seu tempo para estudar. Não é legal, não é bacana você ter um contra-cheque, uma estabilidade, certo? Ser concursado naquilo que você almeja, certo? Todo mês está com o seu dinheiro indo na conta, beleza? Tranquilo? Eu sou funcionário público, certo? Então, é bom. Estudei para estar lá, para ser concursado. Eu tenho 20 anos no serviço público, gente. Eu estou pensando em me aposentar. Daqui a 10 anos, se Deus quiser, eu me aposento. Se não mudar nada aí na aposentadoria. Então, é para isso que vocês precisam trabalhar, certo? Ter esse objetivo maior na vida de vocês. Nós estamos aqui para ajudar, porque no meio do caminho tinha uma pedra. Quem é a pedra? Raciocínio lógico, matemático. Só que essa pedra, dá para você tirar ela. É só você focar. Dúvidas? Posso passar para a quarta questão? Vamos embora. Bora para a quarta. Questão de número 4. Outra questão de análise combinatória. Estamos terminando. Falta duas questõezinhas. Não sai daí, não. Fique aí comigo até o final. O que é que diz a questão de número 4? A questão de número 4 fala assim. Julgue o item que se segue. Considerando que o gerente de um laboratório de computação vai cadastrar os usuários com senha. Ó gente, questão de montar senha é questão de permutação. Se você tiver todos os caracteres e eles forem usados, é permutação. Ele vai cadastrar senhas de seis caracteres, formados pelas letras U, V e W, W e os números 5, 6 e 7. É permitido uma única duplicidade de caracteres, se o usuário desejar. Caso contrário, todos os caracteres devem ser diferentes. Nessa situação, o número máximo de senhas que o gerente consegue cadastrar é 2.880. Opa! Questão de senhas. Questão de permutação. Por que, professor? Eu vou explicar por que. Quando você tem, certo? Na permutação, N elementos. E todos eles forem usados. A questão fatalmente é de permutação. Como assim, professor? Presta atenção aqui no texto da questão. O cara quer fazer uma senha de quantos caracteres? Seis. E para montar essa senha, ele tem quem? As letras U, V, W, os números 5, 6 e 7. Olha, ele tem três letras, três números, que dá 6, para encaixar em 6. Ou seja, eu vou usar todos eles para montar a senha. Questão de permutação. Só que, na hora que eu vou fazer uma questão de análise combinatória, o que é que eu tenho que prestar atenção, turma? Se tem alguma condição, alguma restrição. Ele disse para a gente que é permitida uma única duplicidade de caractere, se o usuário desejar. Caso contrário, todos os caracteres devem ser distintos. Eu sou o gerente lá do laboratório. Eu chego aí para a Adriele e digo assim, Adriele, Adriele, tu vai ter que montar uma senha e eu vou te dar duas opções. Ou tu não repete ninguém, certo? Todos os caracteres da tua senha podem ser diferentes. Ou então é permitido uma única duplicidade. É permitido uma única duplicidade de caractere. Você pode formar a senha assim ou então dessa forma. Quando aparece esse ou, certo? Quando aparece esse ou em análise combinatória, esse ou significa soma. Porque ele está dando duas opções para você. Turma, se você for montar uma senha de seis caracteres, sem repetir ninguém, todos distintos, você tem quantos elementos disponíveis? Não são seis? Três letras e três números. Para montar uma senha com seis, é só fazer seis fatorial. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Trabalhe com as possibilidades. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Que vai dar quanto? setecentas e vinte senhas. Então, você pode montar setecentas e vinte senhas sem repetir ninguém. Mas você pode fazer senhas e é permitido para você duplicar alguém. Como assim, professor? Duplicar? Você pode colocar uma letra repetida duas vezes ou um número repetido duas vezes. Aí você já tem aqui uma permutação com repetição. O que é permitido você duplicar alguém, repetir alguém uma única vez. Toda vez que você tiver elementos que se repetem, é só aplicar essa formulazinha aqui. Aqui é a fórmula do tio Fernando. Todo fatorial, repetição fatorial. Um bisuzinho para vocês. Se eu permitir repetir, todo pela repetição. Quem é o todo? É o total de elementos que você tem, que é seis. E alguém vai se duplicar. Alguém é permitido você duplicar. Então, aqui é dois fatorial. Aí é só vim. Seis vezes cinco, quatro, três, até o dois. Porque lá embaixo tem um dois. O que é que eu faço aqui agora? Vamos lá? Eu vou simplesmente fazer os cancelamentos devidos. E dois. Você pode ir embora com dois? Posso. Aí eu multiplico. Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, dá 360. Aí aqui vem o quê? A parte mais importante da questão. Quando você lê a questão, ele diz que é permitido uma única duplicidade de caractere. Ele em nenhum momento disse na questão quem é que eu posso duplicar aqui. Se eu quiser duplicar a letra U, eu posso? Posso. A letra V, o W, o 5, o 6 ou o 7. Então, como ele não especificou quem é o caractere que eu vou duplicar, eu preciso multiplicar isso aqui por seis. Porque eu tenho seis caracteres possíveis de duplicar. Seis vezes zero, zero. Trinta e seis, não três, vinte e um. Pronto. Eu posso fazer 2.160 senhas duplicando algum caractere. E posso fazer 720 senhas se eu não duplicar ninguém, se todos forem diferentes. Então, turma, para matar a danada, o que é que eu faço? Ele quer o total de senhas. Qual o total de senhas? É só somar. 720. Somado com 2.160. Soma isso aí. Vai dar 2.880 senhas possíveis. Então, o total de senhas que eu posso cadastrar é 2.880. Gabarito da danada está o quê? Está certíssimo. Beleza? Show de bola, turma. Tranquilo? Vou abrir agora para vocês me dizerem aí. Vamos fazer o feedback com a aula e vai me falando aí. Sim ou não? Entenderam ou não entenderam? Né? Deixa eu abrir aqui rapidão. E você vai só me dizer. Professor, entendi. Comentários. Vamos lá. Comentários aí nas questões, gente. Deu tudo certo até aí? Vamos lá para a nossa quinta e última questão, tá? A nossa livezinha RLM. Mas está aí para vocês, tá? Quarta questão. Questão boa. Ó, o bom dessa live no YouTube é que ela vai ficar para você a vida toda aí no meu canal. Tá? Você só vai lá quando quiser, assina o canal, ativa as notificações para receber aí os nossos vídeos, tá? Dá um likezinho para ajudar no crescimento desse canal, tá bom? Porque a gente vai fazer live sempre pelo YouTube aqui para vocês. Show de bola? Tranquilo? Tudo bem? Posso passar para a outra questão? Então, se ninguém está respondendo é porque está todo mundo entendendo. Fico feliz. Última questão da nossa live, tá? Última questão da nossa live. Bora analisar essa última questão aí com bastante calma. Um reservatório, vou botar até aqui, um reservatório de água estava completamente cheio quando passou a perder água a um ritmo constante. O reservatório de água estava cheio e passa a perder água a um ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a dois terços da capacidade máxima. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório. Vai ser de quanto? Turma, presta bem atenção aí. Essa questão aí, ela é altamente interpretativa, certo? E dá para fazê-la bem rápido, mas eu preciso entender a história da questão. Olha só. Eu vou desenhar aqui o reservatório para vocês. E esse reservatório de água, a primeira informação é que ele estava, inicialmente, completamente cheio. E ele começa a perder água, bem que é importante, ó. Há um ritmo constante. Isso aqui é importante para ti. Após 30 dias, passaram 30 dias. O volume de água que estava no reservatório correspondia a dois terços da capacidade máxima. Vou até colocar aqui, ó. Desenhozinho. Ele está dizendo que após 30 dias, o volume de água que estava no reservatório, que é isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. A água que estava aqui dentro, corresponde a dois terços da capacidade dele total. Aqui é a capacidade dele total. Após 30 dias, só tinha dois terços do todo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto ele perdeu de água aqui em 30 dias, esse reservatório? Ele perdeu quanto de água em 30 dias? Ele perdeu um terço de água. Concorda comigo, gente? O todo, né? Três, ele ficou com duas partes. Ele perdeu uma parte em 30 dias. Então, em 30 dias, ele perdeu um terço da água que ele tinha. Show de bola? Então, ele quer saber o seguinte. Vou desenhar de novo o reservatório e vou mostrar agora o que ele quer. Ele quer o seguinte. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, qual é o tempo? Ele quer saber qual é o tempo. Esse tempo é dado em dias, porque as alternativas estão em dias, ó. Em quantos dias, o volume de água atinge a marca de 10% da capacidade máxima? Ó, 10% da capacidade máxima. Eu tenho 10%. Se eu tenho 10%, é porque ele perdeu quanto? Me ajuda aí. Ele perdeu quantos por cento de água? 90. É ou não é, gente? Ele perdeu 90%. 90% é a mesma coisa de 90 sobre 100. Se você cancelar, te dá 9 sobre 10. Eu vou trabalhar com o que ele perde. Para que ele fique com 10%, ele tem que perder 90. Ah, então agora a questão fica fácil, ó. Em 30 dias... Em 30 dias... Ele perdeu um terço de água. Confere aqui. E em quantos dias ele perde esses 90%. Botar 90% como sendo 9 décimos. Show de bola? Então é só fazer o quê? Correr para o abraço e ser feliz. Fazer meio por quem? Pelos extremos. Faz a famosa cruz, credo. X vezes um terço, fica X sobre 3. Aqui vai ficar com 30, que multiplica 9 sobre 10. Aí você vem e faz as simplificações aqui, ó. Tá? Desse ladinho aqui, ó. 30 dividido por 10 dá quanto, turma? Dá 3. Não é assim? E vai ficar com X sobre 3. X sobre 3. Colocar aqui do lado, ó. X sobre 3. É igual. 3 vezes 9. 27 sobre 1. Corre para o abraço e vai ser feliz. Faz meio pelos extremos agora, turma. Meio pelos extremos. X vezes 1 dá X. 27 vezes 3 dá 81. Então, ele vai perder 90% da sua capacidade para ficar com os 10 em 81 dias. Gabaritão é a letra C. Beleza? Agora eu vou abrir para os comentários. Comenta comigo essa questão aí. Coloca aí no chat aí se você entendeu a danada ou não. Tá dando para ver, gente? A live tá boa. A imagem tá legal. Certo? Vocês são o meu feedback. Me dá um feedback. A imagem tá boa. O som tá bom. O slide tá ok. A escrita. Eu preciso desse feedback para ir melhorando cada vez mais. Tá bom? Preciso da sugestão de vocês. Deu para entender? Adriele. Valeu, Adriele. Um abraço, minha querida. Carleni. Um abraço. Valeu pelas palminhas aí, tá? Pessoal, eu gosto sempre de pedir para vocês. Só aguentar aqui a cara caça. Tá bom? Faz aí, ó. Faz aí uma fotozinha do professor. Tá bom, gente? Faz uma foto. Certo? Faz aí uma foto. Espalha nas redes sociais. Que tá tendo live toda quinta-feira. Não esquece disso. Tá bom? Então, estamos aqui toda quinta no canal do YouTube. Divulga por teus amigos. É totalmente gratuito. Para a gente poder trabalhar raciocínio lógico e matemática para os concursos que estão vindo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, depois pode entrar em contato comigo lá no Instagram. Certo? No meu telefone. 98803-3826. Pode perguntar. Nós temos aí, turma, algumas turmas que estão em andamento. Tem aluno aí de turma minha? Tem, gente? Micael, um abraço. Fábio, valeu, garoto. Tem alguém aí na live das turmas que nós temos? Nós temos a sala RLM. É geral. A sala RLM é geralzão. Quem quer estudar para concurso aí, que não tem nenhum edital, a sala RLM é a mais recomendada. A gente vai trabalhando alguns conteúdos com vocês. Nós temos uma turma da Câmara Municipal. Já, já o Tiago vai entrar. Tem alguém da Câmara aí? Tem? Se tiver alguém da Câmara, já, já o Tiago está entrando. Ainda dá tempo de matricular. Se alguém for fazer Câmara Municipal, eu e o Tiago, nós temos uma turma da Câmara. Show de bola? Fábio é da Câmara, não é isso, Fábio? Da Câmara Municipal. Nós temos também uma turma que vai começar agora em agosto, somente com questões da Banca FCC. É o desafio dos 10. Como é que é isso, professor? São 10 lives, eu e o Tiago Nunes, resolvendo toda a live 10 questões da Banca FCC. Beleza? Para quem vai fazer concurso da Prefeitura ou qualquer concurso da Banca FCC, é o desafio dos 10. Vai começar em agosto. Essa semana, segunda-feira, nós vamos começar a divulgar a turma. R$ 30,00 apenas para você participar da turma. Lives, você fica com as aulas gravadas e ainda vai receber um brinde. 170 questões nós vamos te dar da Banca FCC gabaritadas. Além de resolver 100 questões da Banca, te daremos 170 questões gabaritadas para você ter um material top de linha para estudar. Quer mais? Quer mais? Vai ter turma também da PM Pará. Se alguém for fazer PM Pará, nós vamos abrir uma turma agora em agosto também. 10 lives também para que você possa trabalhar com a gente raciocínio lógico e matemático. Então, gente, não tem desculpa. A aula online está aí toda quinta. Temos turmas com preços acessíveis, preços bacanas para vocês. Tá bom? É só me procurar lá no meu Instagram, prof.fernandocardoso, ou no meu Whats, que nós estamos aí à disposição de vocês. E não esquece, espalha para todo mundo que tem live toda quinta-feira às 19 horas, tá? Aqui no meu canal. Um abraço, meus queridos. Tudo de bom, certo? Tudo de bom para vocês. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até agora. Uma ótima quinta, um ótimo final de semana para vocês. E até a próxima. Fui! Tchau. 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 Tchau.